Oi gente, então hoje a gente vai gravar a tag do Chubby Bunny Esse é meu irmão, Alexandre Ele vai gravar comigo, tá? Então a gente tem dois pacotinhos de marshmallow aqui E a gente vai ver quem é que é melhor que o Chubby Bunny Então eu vou começar Deixa eu guardar ela pra gente não coloca Tá, então Um Chubby Bunny Um Não pode morder Chubby Bunny Dois Chubby Bunny Dois Chubby Bunny Vem colocar, coloca Fala Chubby Bunny Chubby Bunny Ajeita na boca Três Chubby Bunny Três Chubby Bunny 4 Trope Bunny Chubbyetti Chubby Bunny Ssssssssssssssssssss vai mas ajeita 5 não consegue agora peguei cospe, vai falar não tô com medo ai meu deus ai meninas é isso então gente, conseguiu colocar 5 eu consegui colocar 5 e ele 4, foi isso? tenho a ideia tá meninas, então é isso espero que vocês tenham gostado foi bem curtinho, eu achei que fosse ser mais comprido o vídeo mas, então é isso cliquem no joinha, comentem aqui embaixo se inscrevam no canal espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo